Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do software IS-2 Automotive+. E hoje a gente vai estar apresentando a tela de vendas, pedido de vendas, com os recursos desse software. Vamos lá então. Bom, então aqui a gente vai acessar a tela de pedidos, e ela foi desenvolvida pensando em dar uma agilidade para os vendedores da Autopeças, que vão estar ali, que estão na frente do computador, atendendo muitas vezes o telefone ou o próprio cliente que chega no balcão, e precisam fazer essa venda de forma rápida, que possa ajudar a encontrar as peças e toda a parte para a finalização da venda. Então, vou incluir uma venda nova aqui, vou botar o consumidor mesmo, não tem necessidade de ser... ou algum cliente. O vendedor, o sistema traz de duas formas, ou do usuário logado, no caso aqui o supervisor, o supervisor está logado, ou se for representante comercial, você consegue relacionar ao cliente o vendedor, e sempre que puxar aquele cliente, vai cair o vendedor do cliente. Valor do frete, prazo de entrega, despesas acessórias, caso queira cobrar, desconto, pode dar agora, e tal. Na parte de vendas aqui, nesse caso, a empresa não trabalhe, ela pode fazer a venda pelo código de barras, se ela tiver o leitor, ou o código interno mesmo, pela referência do produto, pela descrição, pode digitar aqui a descrição, ou pela aplicação aqui. Então, no botão P aqui, a gente entra na aplicação. Então, por exemplo, eu vou botar aqui, correia, e digamos que seja um Gol. Então, daí ele vai me listando aqui tudo o que eu quero, vou colocar essa daqui, uma quantidade, e assim, eu vou pegar mais um, de novo aqui o Gol, e vou, por exemplo, botar Vela. Olha, aí eu vou vendo aqui, Gol, e vou selecionando, e vou vendendo. Então, eu posso fazer assim, pra, pra, pra buscar, né, então, ainda mais quando, né, pela grande variedade que tem de peças, né, é bem interessante utilizar essa parte aqui da, da, da pesquisa pela aplicação, né. Um outro recurso bem, bem interessante aqui, eu vou só olhar aqui, qual, os produtos que a gente tem configurado aí, pra, pra essa questão, e daí, vamos só ver aqui. Acredito que eu devo ter um exemplo aqui, vamos ver uma coisa aqui. Também não. Aqui. Vamos ver aqui. Então, vamos lá, o código 2, 4 e 6. Vou só tirar esse filtro aqui da tela de produtos. E vou ir lá pro início. Vamos ver aqui. Passei aqui. Olha só, no cadastro de produtos, eu tenho o valor de venda, e eu tenho o valor mínimo de venda. Então, esse produto, eu posso vender ele a 20 reais, é, o valor de venda é 20, eu posso vender até por 15, né. No produto 4, é 16, e eu não tenho o valor de venda mínimo. E no produto 6, é 14, e eu posso vender por 12, né. Pra que que serve isso? Então, aqui, né, vamos fazer uma venda aqui ao consumidor. Vamos botar o valor de venda mínimo. Vamos botar o 2 aqui. Ó, vou vender a 20 reais. Ó, eu tenho 5 reais disponível de desconto. Por quê? Porque o valor dele é 20, mas eu posso vender ele por 15, né, até por 15. Vamos colocar o 4. Esse aqui vai manter os mesmos 5, né, porque ele não tem valor mínimo de venda. E o 6, desculpa, o código 6, tem 2 reais que eu tenho de limite ali pro valor mínimo, né. Entre o valor de venda e o valor mínimo. Então, eu tenho 7. Essa informação, ela é importante, porque digamos que o vendedor tá na frente, assim, tá conversando com o cliente, e ele pode, né, sentindo que o, né, que talvez o cliente achou o preço um pouco salgado, digamos assim, né, um pouco acima do que ele esperava, o cliente, o vendedor sabe quanto que ele pode dar de desconto. Então, né, ó, aqui tem, ó, tá vendo aí o valor de venda. E quanto que ele, que ele pode, ó, colocar, né, acho que só um ali que não atualizou. Vamos ver aqui, ó, aqui, ó. Então, ele sabe que ele tem essa margem. Então, ele pode vir aqui, dar o desconto geral. Esse desconto é com senha do administrador, né, no caso. Vamos ver se eu acertei a senha aqui. Senha errada. Agora sim, digamos que eu queira dar, então, uns 5% de desconto aqui. Ó. Então, o sistema já, já vendeu por 19, o outro, e por 13,30 aquele ali, né. Então, assim, o vendedor consegue, né, mesmo depois de ter lançado os produtos, dar uma margem, dar um desconto a mais aí pro cliente, caso ele perceba que possa, né, fazer diferença pro cliente realmente levar as peças da loja, né. Então, a gente tem aqui na tela de pedidos, aqui, né, esses recursos. Eu posso dar o desconto depois de ter lançado, eu posso dar o desconto no item, né, ou o desconto no momento da venda ali, eu também posso dar um desconto geral. Além disso, pra autopeças que trabalham com mecânicas, né, elas normalmente já dão um desconto, né, padrão, né. Então, eu tenho a opção, assim, pra alguns clientes que compram muito volume da loja, né, lá no cadastro do cliente, vai entrar aqui no cadastro do cliente, a gente tem a opção de colocar um desconto padrão pro cliente, né, pro sistema já puxar esse desconto, aqui, ó, percentual de desconto padrão. Então, por exemplo, aqui, vamos ver se a gente tem algum aqui. Aqui, ó, esse teste CRE, ó, vou simular uma venda aqui pra ele, né, teste CRE, e o sistema já vai trazer os 20% ali pro... pro... pra essa venda, né. Note que ele trouxe o vendedor ali, ó, DFAD. Vamos só olhar aqui no cadastro. Ele não tem aqui, né, mas, vamos ver aqui no cadastro de vendedores. Né, ó, no cadastro de vendedores, ó, o usuário supervisor é deste vendedor, por isso que o sistema trouxe. Já no cliente ao consumidor ali, vamos procurar aqui, ó, o consumidor, né, eu tenho o vendedor de vendedores, né, então, a primeira... por isso que ele trouxe na venda, nessa venda aqui ao consumidor, ele trouxe o de vendedores, e quando a gente fez o teste aqui do... do teste CRE ali, o cliente teste CRE, ele trouxe o vendedor associado ao usuário que estava logado no sistema, né, no caso do supervisor. Então, essa é a... a, né, a integração que o sistema tem aí pra facilitar aí, né, no momento da venda, né. Aqui, além dessas questões, assim, de... da própria venda em si, né, da facilidade, agilidade aí na hora da venda, a gente tem outros relatórios, né, tem o relatório do pedido, tem a parte geral quando você receber, né, o cupom fiscal, nota fiscal eletrônica, né, são todos os recursos aí que tem disponível aí na tela da venda, né, pro... pro usuário, né. O que o pessoal faz, assim, normalmente é como... quem faz a venda é o vendedor, né, daí depois vai pro financeiro, o financeiro negocia que forme condição, né, claro que tem que informar aqui no momento da... que tá lançando a venda, mas isso pode ser alterado depois, né, pra gerar o conto se receber, né. E o que que indica que não foi faturado ainda é que o campo faturado indica que não foi faturado, né. Pra... né, pra essas questões aí também, né, quando é um cliente que compra, por exemplo, numa mecânica que compra seguido na Autopeças, né, tem a opção de fazer e não faturar, né, e depois, né, agrupar todos os... vários pedidos e gerar o conto se receber a partir de um pedido, né. Então, essa também é uma... uma facilidade aí que tem... não vou mostrar aqui agora, mas... tem essa facilidade aí pra... pra agrupar, né, e gerar tudo numa... numa venda só, né, todo o valor, e inclusive também a Nota Fiscal Eletrônica. Se tu gerar a partir do pedido que tá agrupando todos os outros pedidos, a Nota Fiscal Eletrônica vai sair com todos aqueles itens ali que compõem o pedido e mais os que foram agrupados junto com ele. Gente, por hoje era isso. Obrigado e até a próxima.